É pra acabar de vez, não é? É pra acabar de vez. Cara, que partezinha difícil, na moral. Vamos jogar uma bomba de fumaça, então, pra ver o que dá. Pra ele dar aquela bugada ali. A partezinha é difícil, meu irmão. Ainda há alguma coisa errada. Tá, não abriu. E além de passar dessa parte, é só um detalhe, cara. Quero ver qual eu vou passar do outro Android que vai estar lá na frente. Dá um tempo aqui pra ver se o Alien vai embora. Tá. 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 A direita, a gente sabe que não tem nada. Poxa, essa porta abriu agora. Vamos deixar pra ele não ter me visto, cara. E finalmente a gente conseguiu um progresso, cara. Bicho, não vem aqui não. Tô pouca vida, cara. Isso, vai embora. E agora, pega o elevador de carga para o projeto KG-348. Tá, só pra gerar um save agora também, né? Mano, que bosta, hein, mano? Jogo ridículo de ruim, velho. Na moral. Esperar que ele vai lá bugar ainda, depois só que ele vai vir. Na moral. Pera, tô num lugar certo? Pois é, não vai conseguir o outro merit Bubar sóper cumprir o mundo pra ele ganhar demais. Então, cara, eu tô no lugar errado, era pra mim ir pro outro lado ainda. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada, Androide, sai pra lá. Tá, vai conversar sozinho com a tua vovózinha, cara, por exemplo, eu tô descendo direto. Sobe, 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 cadê as paradas, mano? Tá, agora como eu saio daqui? Ou não era pra mim vir aqui? Uma parada aqui. Tá, agora como eu saio daqui? E aí, pra onde eu vou? Ó, tinha três portas ali. Tá, se o alien tá do outro lado, provavelmente dá pra mim ir pro outro lado, eu acho. Ah, eu acho que eu me matei à toa. Cara, eu não aguento fazer só parte três milhões de vezes, cara, na moral. Tchau. 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 Ah, você tá de brincadeira, mano. Cada hora é um jeito diferente de morrer, velho. Na moral, eu tô a quase uma hora de gameplays nessa mesma parte. Na moral, o jogo merda, mano. O jogo é um bosta, velho. Ah, voa. Ah, voa. Ah, voa. O jogo faz pra passar um pouquinho mais rápido aquela parte ali. Ali de dentro. Agora eu preciso saber pra onde eu tenho que ir exatamente, cara. Porque lá embaixo não tinha muita coisa. Eu tenho que dar sorte também desse robô aqui da que não me vê, cara. Ah, voa. Beleza, nem o robô e nem o alien me viu Beleza, nem o amor Beleza, nem o robô e nem o robô Não aguento mais esse jogo não, na moral Principalmente essa parte, não aguento mais Eu tava com o Molotov e do nada, do nada ela me puxa a parada Ah não cara, ela me puxa a ferramenta Eu não aguento mais essa parte Nossa, jogo merda Não aguento mais essa parte Isso mesmo, vai lá Cara, o pior é que aqui embaixo eu não vi muita coisa demais, hein mano Então eu tô meio que travando essa parte, eu não sei pra onde ir Ah cara Claro que tá travado né, não presta atenção no que tem em volta O pior é que eu não tô vendo nada aqui Devemos esconder E aqui tá trancado Deixa eu dar uma olhada no mapa Tá, precisava fazer alguma coisa ali pra baixo Cara, eu tenho que pegar o elevador né Será que se eu só pegar o elevador e sair tá safe, mano? Mano, eu curti o game, só que o game tem umas partezinhas que é difícil pra caramba, mano Ah, olha ele vai me pegar Ah mano, você tá de brincadeira Olha essa palhaçada aí, mano Ah não, ah Ah não, mano É de chorar, mano Olha isso, mano Eu fico indignado com uma coisa dessa, mano Na moral Na moral Não, eu tô nem com a purificação do ar não Que o ar que se exploda Não dá pra fazer um kit médico, hein Vamos fazer Mano, exatamente PQP Puta que me parou, mano, cara Exatamente isso Eu errei, né? Ah tá, achei que tinha errado Tá, agora vai ser mais rápido a run, cara Vai morrer 30 mil vezes aqui que já tô até confiante pra sair correndo Mas o alien já tá aqui E já fui pego Ou seja, correr não é opção Puta merda, cara Puta que me parou, não Atopou perona e peito É de foder, não é? É de foder uma parada dessa Na moral Mais de uma hora de gameplay na mesma parte, cara Você tá maluco É pra compensar o progresso que eu fiz no vídeo passado, né? Tá bom Ahn, depois de me matar o droide Já ataca no alien depois Acho que é melhor não, mano Porque essa parte aqui eu já consigo passar safe, tá ligado? Só se ele vier pra cima mesmo O ruim é que aqui eu não consigo ver Nada, cara Onde é o elevador Subiu de volta na tubulação? Subiu Tô nem aí com ar, mano Posso save? Cadê o save? Cadê o save? Cadê o save? Ó, o elevador Elevador O que tem ali pra cima? O que tem ali pra cima? Foda-se O que tem ali pra cima? Na moral Na moral O que tem ali pra cima? Foda-se Eu não quero nem saber não Ah, mano Na moral Primeiro é se não, velho Ainda está atrás de você? Acho que sim Tem um plano Vá pros laboratórios E a porcaria do alien Ainda está atrás da gente Igual ela acabou de falar Tá mesmo Vamos usar essa parada aqui já Puto pior Que ele vai cair bem aqui Não, não tem que dar tempo de salvar Vai, vai, vai Joginho, vai, Joginho Vai, Joginho, vai, Joginho Vai, Joginho, vai, Joginho Boa Tá, é... Flore insistem Eu não tenho que falar Eu não tenho que falar Eu insisto, né Acesse os laboratórios De pesquisa Do projeto KG Isso fica Na Onde Beleza Fica lá na China Para o salão de Soluções Ah Tem que assistir o laboratório Então não tenho que fazer nada Por aqui Mano, tem muito recurso O jogo Tem muito recurso Vai ter uma luta aqui Tá escuro A rodo Tem recurso Vai ter luta, né, Jogo Detalhe, o negócio O jogo não deixa a gente pegar Bateria da lanterna Porque tá cheio Mas a gente precisa usar a lanterna aqui Não tem nem um pouco Queria ver Eu ia olhar o mapa Puts Ah, tá Beleza Agora eu já sei Agora tá mostrando aqui Beleza Então eu vou ter que sair De volta E voltar É isso Pelo menos Já tem uma rota, né Ah, ele tá lá para a direita É hora de correr É hora de correr Ah, precisa acessar essa porta aqui Mastelico de plasma Ainda bem que a gente já tem, cara Vai lá Tempo Eu não sei O laboratório pode ser separado da estação Reativo e os sistemas poderão ser reconectados Restaram a energia no laboratório Cara, que rolê, velho Tem sanguinho aqui Não tô gostando, hein Eu já quero o próximo save, mano Já me dá o save, jogo Bateria e agente separador Bateria e agente separador Bateria e agente separador Vamos fazer Ah, nada a ver O Android com munição de arma, velho Restaurar a energia Tá ficando cada vez pior Aqui deu no comecinho Creio eu que deva ser por aqui, cara Tem um save bem aqui em cima Tem um save bem aqui em cima Ah, joguei Olha isso O save bem ali, cara O jogo tá de sacanagem Aqui foi na onde eu pulei, né Não Olha Olha Mano Ah, então tubulação nenhuma vai levar a gente pra lá Então a gente vai ter que investigar os outros lugares aqui, na onde vai dar Eu tenho que dar um jeito de abrir a porta Laboratório de análise Ai ai Tem uma porcaria de um alien em cima de mim, cara, pra piorar a situação Mano, olha que lugar louco, velho Imagina, você senta aqui pra ficar olhando lá fora Que lugar louco, mano Joguinho, vamos parar que essa música tenha Isso aqui não é pra mim não E se eu morrer que tiver que voltar lá de trás Vou ficar puto também Provavelmente aqui vai me dar só o laboratório, né Tá muito na cara Tá, deixa eu dar uma olhada aqui em cima Laboratório é pra cá Restaure a energia no laboratório É no laboratório, não do laboratório Ou seja, a gente vai ter que entrar no laboratório pra restaurar a energia Ah, aqui não tem nada É, boa aí então Tá, tá, deixa eu dar uma olhada aqui Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Mano, olha isso Que louco, mano Planeta, aí outro planetão atrás Aí o sol E outro planetão lá embaixo Isso sim é doideira, mano Tá, tem um save bem aqui Aí a gente já ficou um pouco mais aliviado Aliviado Deixa eu ver aqui, era só Tá safe ainda, cara Vai dar 8 horas Tukata O que? Dá pra mim entrar agora? Agora eu acho que dá, né Só pelo outro lado Tem fluido perigoso Sendo espalhado por aqui Pelo laboratório Mano, olha que escuridão, velho Na moral Pode tá trancada Ué Ah, por aqui Pelo outro lado, cara Ah, foi por aqui que eu entrei, né Tô vacilando, cara Usar sintonizador Nossa, sintonizador de acesso A gente já sabe no que vai dar isso aqui, né Cara Três horas de puro nada Ok, esse aqui Aí depois esse aqui E esse aqui E esse aqui Cadê o save que eu tinha visto Nossa, é do outro lado ainda Tá, agora eu só tenho que sair É isso Fugiu do laboratório Mas pra ser sincero Eu acho que eu prefiro Eu prefiro salvar antes Beleza, agora o tech tá rolando Nem fudendo Fudendo Nossa, velho Nem fudendo Nem fudendo Caraca, ele me traiu Esse aí Arrombado, mano Nossa, mano Que senhor Filho da putão, mano Na moral Mano, cadê o bagulho de ar? Ah, ela é na ponta, cara Ah, é isso aqui? Droga Eu olho e me ataca também, cara Aí é pra acabar de vez Nossa, o alien tava perdidão, cara Tava bem longe dessa parte, velho Ele ficou bem longe, velho Tá, beleza A gente já sabe que vai rolar uma traição, né? Dá pra cortar? A gente já sabe que vai rolar uma traição A gente já sabe que vai rolar uma traição Agora, eu vou secar de gravidade Por favor, gente Vou ativar a porta e correr pra cá Vou pra um lugar mais perto No caso, ali Tá, onde ele tirou munição de lançar chamas, velho? Ou eu posso me esconder aqui embaixo Ou eu posso me esconder aqui embaixo Agora é só esperar mesmo Agora é só esperar mesmo Isso aí, velho, essa porra aí, moe Você é louco, mano Você é doido Nossa, que parte intensa, mano Nossa, nem foi Mentira que eu vou controlar Ah tá, achei que eu fosse controlar, cara Porque eu consigo virar a câmera Ou tava conseguindo virar a câmera Agora eu não consigo mais Ah tá, achei que eu fosse controlar Aí que ela ia morrer milhões de vezes mesmo Nossa, ela vai muito matar o velhote, mano Nossa, ela vai matar o velhote, mano Eu tô até vendo Pelo menos agora não vai ter mais alien, né Assim, espero Por favor, não tenha mais alien, cara Tá, não dá pra mim ir de traje Vou ter que guardar Olá Olá Alguém tá me ouvindo Brooklyn, é você Sim, Wade Sou eu, seu filho da puta Você me trancou Explodiu o laboratório no espaço Não tinha escolha Nenhuma escolha Você viu aquela coisa Viu o que ele poderia fazer Tive que tirá-lo da estação Usei os meios necessários Sim Me usando como uísca Me deixando pra morrer Deu certo, Ripley Deu certo Eu peguei aquela coisa E lancei no gigante gasoso A estação está salva É, tem isso E também tem o fato de que você é um corno desalmado Eu vou voltar pra agência Vamos Eu vou voltar pra agência 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma